E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar do Pink Snow Cactus Abduction O pedal de fãs com quantidades copiosas, generosas de fãs médios e gordura, muita gordura O pedal que eu gostei bastante pra fazer um som numa vibe meio Joe Bonamassa Até mesmo com um single, porque ele tem uma adição de graves aqui bem interessantes Não é um pedal só de guitarra, é um pedal que serve pra baixo também É um pedal extremamente versátil, bacana nessa vibe pra quem curte stoner, pra quem curte showgaze Essa vibe mais diferente com gamas de médios e fãs mais proeminentes Bom galera, antes de ir pro som, dei uma sacada nesse acabamento Todos os pedais da Pink Snow são pintados à mão, um a um Então fica ligado aí, confere o review e tamo junto Bom, então vamos começar com o mando figurino ou o manual O Grow, que é essa chavezinha aqui que corresponde ao ganho, a quantidade de fãs que a gente vai ter no pedal A chave vai estar colocada pra baixo, assim como no início do vídeo O gate aqui corresponde a, como se fosse uma chave de bias, né, mexe um pouco com a compressão do pedal também O tom, né, e volume Então vou começar ele no máximo, o gate aqui, 12 horas Vamos ver o que que sai, captador da ponte, né, e bora lá Lembrando que isso aqui é um fãs, a gente tem que trabalhar com volume, né, pra conseguir algumas texturas mais cremosas, diferenciadas e tal Então vamos trabalhar aqui o volume A chave vai estar colocada, né, e bora lá A chave vai estar colocada, né, e bora lá A chave vai estar colocada, né, e bora lá A chave vai estar colocada, né, e bora lá Se inscreva. Vou acionar agora então na chave Doom pra cima, que vai acionar uma gama de graves muito preminentes, indicado até mais pros baixistas, mas eu como curto um som na vibe do Gilmore, bem gordo, Big Muff, achei bem interessante o trabalho do Doom com... Com o gate aqui, tá? Então vamos antes... E aí 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 Voltando agora pra posição normal, um pouco mais cortante, com menos graves, menos graves né E aí 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 Bom, galera, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e entre em contato com o pessoal da Pink Snow para adquirir o seu Cactus Abduction. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri